A comida é muito mais gostosa do que os fast food da vida, os deníveres da vida. O vírus, o coronavírus, veio nos mostrar que o ar pode ficar mais puro com a diminuição de carros circulando e mostrar que as pessoas podem caminhar mais. Estão evitando o transporte público. O vírus veio nos ensinar a agradecer todos os dias por estarmos saudáveis. Aliás, é tão bom caminhar. E a gente faz, eu por exemplo faço isso. Pra ir na padaria a gente pega o carro. E quando você pega o carro e anda dois quilômetros pra ir na padaria, você não tem a oportunidade de encontrar com a dona Maria na rua e perguntar pra ela como é que estão as coisas. Cumprimentá-la, abraçá-la. Olha que coisa interessante. O coronavírus também veio nos lembrar o quanto a vida é frágil e que precisamos cuidar do nosso corpo e da nossa alma também. Ele veio nos mostrar que não devemos subestimar as coisas pequenas. Afinal, ele é tão pequenininho, né? Ele é invisível aos olhos e está mudando o comportamento do mundo. Olha só, quem gosta de subestimar os pequenos, quem gosta de subestimar os coitados, não é, maestro? Se dá mal. Foi necessário um vírus pra gente acordar. E aquele tempo que sempre dizíamos que não tínhamos, agora o vírus nos mostrou que ele existe. Porque antes do coronavírus, a gente não tinha tempo pra nada. Ah, não posso porque não tenho tempo. Não vou porque não vai dar tempo. E pra tudo a gente justifica. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. E agora você tem tempo. Por que, meu irmão? Por que, minha irmã? A gente precisa esperar a desgraça acontecer na nossa vida pra pararmos tudo. Pra pararmos com a nossa maldade, com as nossas vaidades, com a nossa ignorância. Por quê? Por que que precisamos esperar tantas coisas ruins acontecerem pra gente tomar consciência de que as nossas vaidades, a nossa soberba, as nossas ganâncias, as nossas ignorâncias, nada valem. Recentemente, houve um acidente numa estrada de uma cidade que eu conheço. Há tantos e tantos anos, os moradores estavam pedindo ali uma lombada. E nunca foi colocado uma lombada. Precisou um acidente fatal. Precisou uma família morrer pra depois as autoridades tomarem providência e colocarem a lombada que há dez anos estava sendo pedido pelos moradores. Quer dizer, você espera a desgraça acontecer pra você resolver. Por que que é preciso a desgraça acontecer pra eu e você entendermos que a nossa ganância, o nosso dinheiro, o nosso poder, o nosso sucesso, nada vale diante de tudo isso. poderia ser tão diferente, não é? A palavra de Deus diz assim, se você não vem por amor, você vem pela dor. O que é melhor, ir por amor ou ir pela dor? Por que que nós somente escolhemos a dor? Por que que nós escolhemos sempre a parte mais difícil? Deus está nos alertando sempre através da sua palavra. Deus está nos convocando sempre. Deus está nos alertando sempre. E sempre com amor. Mas nós não queremos enxergar e nem escutar Jesus. Precisa vir a desgraça pra gente poder ir pela dor. Eu queria começar o programa de hoje. Claro que semana passada nós fizemos aqui. Hoje estamos novamente aqui. As pessoas esperavam que fosse um programa gravado. Outros achavam que não ia ter o programa. Mas nós estamos firmes. Ao vivo pra todo o Brasil. Claro. Não temos aqui a nossa banda toda. A orientação é trabalhar com o mínimo de pessoas possíveis. Aliás, tem que ter um método de distância. Não é isso? É. Você A orientação é que a gente faça coisa sempre faça tudo mais compactado. A palavra é essa, Pauline? Reduzido. Mais reduzido. A única coisa que você não pode reduzir é a oração. É a fé. A gente tem visto na internet aí os condomínios, os prédios, o povo cantando, rezando, os artistas fazendo live. Tudo isso é importante, sim. Mas nada mais importante do que Jesus Cristo. Ao invés de você reunir a sua família pra cantar, pra assistir o show, claro, pode ser feito isso também, deve ser feito. A alegria faz parte da nossa vida. Mas não se esqueça de reunir a família pra rezar, pra almoçar juntos, pra tomar café juntos, pra jantar juntos, pra assistir TV juntos. E já que você não pode estar aqui, eu queria dirigir essas palavras principalmente pras minhas queridas velhinhas. Atenção, minhas velhinhas, fiquem em casa.